Fala galera, tudo bem com vocês? Bonitinho na área e olha só, no nosso episódio mais recente de É Lixo É Luxo, a gente achou várias coisas ótimas no último clean up, vocês viram que foi uma sofrência para trazer tudo, a Jéssica ficou espremida lá no carro, dá só uma olhadinha aí. Devagar amor. Ah, não sei se eu vou querer botar essa parte não, tá? Olha, meu Deus. Mas a gente conseguiu trazer tudo e chegou o grande momento de fazer o que amor? Vamos testar e montar tudo que a gente encontrou e vocês vão acompanhar tudo com a gente, vamos lá? Vamos lá. Mas antes não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no final desse vídeo, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, será que é lixo ou é luxo? Isso aí, e nos acompanhem também em tempo real nas nossas redes sociais, estamos sempre pelo Instagram, pelo Facebook, mas sem mais delongas. Então vamos lá, por onde a gente vai começar? Acho que o mais fácil vai ser testar os carrinhos, os carrinhos aí de bebê. A gente pegou dois, né? A gente tava tentando achar um espacinho ali no carro pra encaixar. Mas, né, conseguimos trazer os dois carrinhos. Vamos abrir aqui e ver se eles estão funcionando, estão numa boa. Tem, acho que uma trava aqui, né? É, tem uma trava aqui do lado. Vamos ver. Nossa, tá inteirinho. Aqui, ó. Ah, ó, tem uma... Tem como se fosse uma alavanca aqui, ó, que você pisa e ele monta. E aí aqui tem como se fosse uma... Ó, é uma tira aqui pra... Eu acho que é pra carregar ele depois que trava, pra juntar ele assim. Não sei, vamos ver. Ó, e aqui ele... Ó, tem um lugarzinho aqui, ó. É, esse é mais pras crianças um pouquinho maiores já, assim, que já caminham ou... A Sky, ela quer testar o negócio. Ah, a gente pode levar a Sky aqui. Vamos colocar a Sky aqui? Ah, sim, vamos levar a Sky. Um leva a Sky, outro é a Ocean. Vai lá. Sky, stay. Stay, Sky, stay. Pronto. Só tem que botar o cinto agora pra ela não cair. Ó, bebê. Vamos passear assim agora, ó. Tá pronta? Stay there, Sky. Hold on. Mommy's a good driver. Ah, e tem espaço pra botar algumas coisinhas aqui embaixo, né? Sim. Vamos ver se o outro carrinho também tá inteiro? Uhul! Ah, baby. Traz aqui. Sky, come here. Acho que ela vai ficar traumatizada. A roda tá travada desse. Tá, eu abri aqui. Ah, mas é só aqui, ó. Puxa essa parte aqui, ó. Esse aqui parece que... Ah, não, tá certa agora. Tá certa? Roda. É só assim, ó. Trava e destrava. Ah, dá pra travar. Ah, claro, né? Senão o carrinho vai ladeira abaixo. Ó, os dois carrinhos estão novinhos. Assim, dá pra ver que tá usado e tal, mas tá em boas condições, ó. Os dois iguaizinhos. Eu acho, inclusive, que lá onde a gente tava, que a gente viu várias coisas iguais. Tinha dois carrinhos, dois assentos pra cadeirinha, assim, pra comer. Eu acho que eram gêmeos as crianças, porque tudo era igualzinho. Lembra, amor? Verdade. Mas eles estão em muito bom estado. Tu sabe quanto é um carrinho desse no Brasil? Não faço ideia. Ó, e aqui tem um cinto. Bom, vamos ver agora essa mala aqui, que parece boa, só que ela tá bem suja, como vocês podem ver. Sim, e a Jéssica, né, ela queria porque queria a mala, né? Ficou toda esmagada lá, mas a gente levou a mala. Sim. Ela tá um pouco amassada aqui também, ó, tem dois amassados. Sim. Mas fora isso, é uma mala bem boa, sabe? Que com certeza é útil, porque querendo ou não, quando a gente viaja, em viagens assim, internacionais, eles destroem a mala praticamente, né? Porque eles jogam de qualquer jeito. Sim, é. Tá amassada aqui, aqui, mas acho que... No aeroporto e na hora que eles colocam as malas no avião, eles jogam de qualquer jeito. As nossas malas, elas foram detonadas. Então, assim, não tem necessidade, tipo, de ser uma mala muito boa quando é só pra, né, pra viajar, assim. Principalmente indo pro Brasil, quando a gente vai, a gente leva muita coisa. E quando é que precisa de uma mala boa? Não, amor, é claro que a gente precisa de uma mala boa, essa é uma mala boa. Mas eu digo assim, às vezes não adianta investir muito numa mala super, hiper top, porque ela vai ser detonada, entendeu? Sim. Eu acho que dá pra desamassar por dentro. Eu acredito que sim. É, acho que dá. Mas, ó, limpa ela, já dá outro aspecto. E dentro ela tá super novinha, ó, tá vendo? Tá muito boa. Abre ela toda, amor. Bota no chão. Aqui, ó. Ó. Ela tá bem boa, tem uma divisória aqui. Ah, sim. Isso, Kai, tá interessada na mala, hein? Até com um pouco, assim, de... De... Matinho, ó. A gente não precisa tirar. Ah, que bom. Dá pra prender aqui também. Pra dar uma segurada nas roupas. Vamos ver se a gente consegue desamassar aqui. Vamos ver aqui. Precisa ser forte, hein? Pra caramba. Que negócio é forte. Nossa. Não? Tem que pegar uma coisa mais dura. Mesmo amassada, não tem problema. A gente usa ela igual. Martelo aqui pra desamassar, tá doido? Não sei se ela não quer quebrar. Ah, tá saindo. Foi. Mas ela deu uma quebradinha. Bom, desamassou esse lado aqui, ó. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Aí, ó. Mesmo que esteja um pouquinho... Tá indo? Foi. Quer ver? Quebrou, não? Foi. Não, tá melhor do que a outra. Nossa, bem melhor. Não dá pra desamassar mais do que isso. Acho que o sofá e a cama vai ser mais tranquilo pra montar. Ó, a gente tá com o manual aqui da cama. Eu acho que é uma cama de solteiro, né? Bom, a gente vai descobrir. Não parece difícil de montar, porque tem todo o manual aqui, as peças estão ali, então deve ser de boa. Cadê a ajudante? Sky? Not there, Sky. Sky, not there. Come on. Come on, Sky. Come on. Ela quer ir pro parque, ela sabe que lá é o caminho dela, ela vai ficar indo pra lá o tempo todo. Ai, caizinha. Vamos pegar todas as partes aqui. Nossa, agora vem um solzão. A gente vai ver. Essa aqui é uma cama nova, acho que ela nunca foi montada, inclusive. E a gente vai montar e ver se alguém precisa, porque a gente não tem espaço nem pra pôr lá em cima, né? É. A gente vai montar aqui pra mostrar pra vocês. E deixa eu botar num lugar que não vai arranhar. Lembra onde tá o saquinho dos parafusos? Ah, tá bem. Ah, aqui. Aqui. É, olha só. Essa daqui é a parte da cabeceira, ó. Sim. Ela vai montar, vai ficar... Cadê? Vai ficar aqui em cima essa parte. Sim. É isso aí, pessoal. Quer dizer, se quiser, todas as peças estão aqui. A gente só vai botar a parte aí do meio, os sarrafinhos. Mas olha só, deu um pouquinho de trabalho, mas é relativamente fácil montar essa cama. E aí, amor, tá orgulhosa? Muito. Gente, não tô acreditando. A cama tá praticamente nova. Acho que nunca nem foi montada, né? Pelo que a gente viu. É, ou se foi montada, foi usada bem pouquinho, porque tá bem novinha, assim. Sim. Tá com aspecto bem novo. É uma cama double, né? Uma cama de casal. E tá aí. Pronta pra ser usada. Pronta, amor. Vamos pro próximo? Bora lá. Vamos lá, então, pessoal. A gente tem que agilizar, porque agora é o quê? Cinco e meia da tarde, o sol já tá se pondo. Tá ficando escuro as coisas por aqui. Bora lá. Agora vamos montar o sofá cama, gente. Vamos lá. Acho que esse daí vai ser mais fácil, né? Sim, não tem muitas peças esse. É bem de boa. Basicamente, uma é a parte do assento e outra é a das costas. E é isso. Tá, isso daqui provavelmente vai no chão. Vai assim, né? Essa vai aqui e essa vai aqui. Deixa eu botar essa parte aqui. Essa basicamente é o pé dele, né? Tá, é essa. E essa mola é a que faz dobrar pra virar a cama ou o sofá, no caso. É, deixa eu ver. Aham. É, deixa eu ver. Eu acho que, na verdade, é na madeira. Amor, olha a Sky. Ela já está inaugurando o sofá, né, bebê? Sky está inaugurando. Agora tem que tirar a capa para lavar, né? Mas olha só. Bem confortável, até. Nossa, é grande. Grandão, hein? Vem cá, amor. Eu sou muito na ponta. Vem cá. Sky, vem. Pronto. Então tá, galera. Fizemos algumas mudanças por aqui na nossa sala. Vocês lembram que a gente tinha um sofá bem grande, que também achamos em um clean up? A gente doou aquele sofá que acabou ficando grande demais aqui para a gente e aderimos a esse sofá cama, que para a gente foi a perfeição. Porque a gente acaba assistindo muito aqui na sala. Às vezes a gente dorme aqui no final de semana, acorda no sofá. Então, assim, ficou ótimo, né? Porque a gente, se quiser dormir, a gente dorme aqui e vira numa cama. E vocês puderam acompanhar esse achado, hein? Então tá, pessoal, nós ficamos por aqui. Esperemos que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Isso ajuda aí muito o canal. Compartilhe. Olha só, tem vídeo novo do É Lixo ou É Luxo vindo para o canal. Então, fiquem de olho. E no mais, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente está lá em tempo real, né? Nos stories. E esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, né? Dessa montagem aí das coisas que a gente achou. Para quem não viu o dia em que a gente achou tudo isso que a gente mostrou aqui nesse vídeo. A gente vai deixar o link aqui. Vocês podem acompanhar. E esse é o resultado então, gente. A cama está ali na garagem. A gente vai ver quem está precisando. Tem mais umas coisinhas, né? Que a gente vai acabar doando. Aquelas coisinhas pequenas. Ou algumas coisas eu vou ficar para mim. Ah, pois é. Acabei de lembrar de uma coisa. O ventilador, pessoal. A gente não mostrou o ventilador para vocês. Porque, olha só. Assim que a gente chegou em casa, a primeira coisa que eu fui fazer. Digamos. Foi testar o ventilador. Que estava novíssimo. Mas não estava funcionando. Então, está aí o porquê jogaram fora um ventilador novo. Porque realmente não estava funcionando. Bem isso. Mas estamos muito felizes com os nossos achados, né? Valeu a pena a gente ter esmagado tudo no carro. Valeu a pena eu ter vindo lá. Bem espremida. Bem espremida. Porque agora a gente vai curtir essa nossa sala diferente aqui. Mas muito mais confortável. E é isso, gente. Ficamos por aqui. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri